O Fabrício faz reuniões passando dicas aí para a galera e eu vou dar duas dicas que peguei dele, muitas importantes. Valeu aí Fabrício, pelo tempo que tu também se dedica para a galera. Vamos primeiro com o botão direito no menu vazio escolher Modify. Então aqui, botão direito, Modify. Olha que bacana, em vez de entrar nas propriedades do botão, podemos botar aqui do lado tudo que nós precisamos. Então eu estou aqui no campo e eu quero mudar aqui o campo. Já está ali, seria a mesma coisa que eu ter entrado aqui em Descript e alterado aqui, muito mais prático. Uma outra dica foi fazer configurações diversas, muito interessante. Pega esse meu exemplo, eu tenho um FTP que tanto posso mandar para o cliente como a XZ ou fazer uma DL ou um componente para incorporar ao meu programa. Podemos fazer em duas formas, posso vir em projeto, manage e desconfiguration e aqui eu tenho as configurações que eu posso fazer. Também posso vir aqui, que já tem uma. Com o botão direito, posso criar uma nova configuração. Esse eu vou fazer um componente, então vai se chamar Matos Utilitários Componente. Só que agora eu vou fazer uma coisa que ele fez. Vou fazer outro XZ, mas somente de uma determinada parte do programa. Então vou clicar no botão direito, nova configuração. Matos Utilitários 2, será XZ, Windows. Aqui ó, eu posso marcar só onde, o que eu quero. Então se eu quisesse que ele entasse somente num FTP. Então veja bem, o Matos Utilitários que tem todos, todos estão liberados. Só que quando eu clicar aqui, Matos Utilitários, ele não libera os outros. E se pessoal gostaram dessa dica aí, deixou um joinha, seu like, valeu, até mais, tchau.